Um combate de MMA na Ucrânia terminou de um jeito inesperado. Uma luta que até não demorou para terminar. Afinal de contas, o lutador do Azerbaijão, que está por baixo no combate, aplicou um triângulo e deu um nocaute no adversário, deixando o inconsciente por poucos segundos. O vencedor, que aliás é a cara do Douglas, que jogou no Corinthians hoje do Grêmio e do Oliver, aquele do teste de fidelidade, ficou com tanto remorso por ter colocado o adversário para dormir, que foi atrás do oponente e deu um abraço nele. Veja de novo o fair play do lutador do Azerbaijão, campeão da modalidade no MMA na Ucrânia.